Mas tem uma coisa que eu perguntei para o meu amigo, Cariani, teu amigo também, que ele... não me lembro exatamente qual foi a resposta que ele me deu, mas é uma pergunta que eu tento fazer para todo mundo, e você que é médico talvez possa me explicar. Vou tentar. Eu chego... um atleta profissional, fisiculturista, chega num resultado. Sim. Com todos os auxílios, com os ciclos, com a testosterona, com os esteroides, com a droga, com a alimentação e tudo mais. É possível alguém chegar nesse resultado sem bomba? Bomba! Sem esteroide anabólico, peptídeo, entendi. É possível, ou tem um resultado que não tem como chegar. Sabe, Rafinha? Porque muita gente se inspira no... porra... Nem no Schwarzenegger, no Schwarzenegger eu acho que até é possível, mas nos... O que é o Maipica que tem? Fala para mim aí. Hoje, bom, hoje é o campeão, né? Que é o Big Remy. O Big Remy. Tem como eu chegar num físico desses sem um auxílio de medicação? Afim, aí a gente toca numa coisa delicada, porque as pessoas elas não admiram a pessoa que elas... Não é uma admiração objetiva, é uma admiração pelo que ela acha que essa pessoa é, tá bom? Se a gente for estudar, por exemplo, psicanálise, você vai ver que as pessoas elas têm três máscaras bases que é aquilo que é a vida delas. Então, elas têm uma máscara que é o que elas são, elas têm uma máscara que é o que elas gostariam de ser, e elas têm uma máscara que é o que ela mostra para as pessoas que ela é. Felicidade, portanto, é quando você junta, onde você é o que você é, é o que você gosta de ser, e de fato é o que você mostra para as pessoas, tá bom? Eu sei que fica chato esse papo, mas por que eu tenho que te explicar isso? Porque muitas das pessoas elas gostam de personagens, outras pessoas gostam daquilo que elas acham que essas pessoas são. Então, ela acha que o Big Ray é uma coisa, uma passagem muito rápida, todo mundo acha que o Phil Heath é um cara extremamente arrogante. Phil Heath, esse cara é pica. Pica, já foi sete vezes Mr. Olympian, o cara é foda, tá bom? E todo mundo fala, ah, arrogante, 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 arrogante. E talvez tenha sido essa a expectativa que muitas pessoas têm, por quê? Porque ele foi sete vezes Mr. Olympian, porque ele sabe o valor que ele tem. Então, ele é um cara que não é um falso modesto, né? Toda modéstia é falsa, mas ele não se diminui para conseguir sua empatia. Então, ele é um cara que sabe o valor dele, ponto final. A gente tinha o mesmo patrocinador em 2015, e a gente foi jantar junto. E normalmente, esses caras que são muito famosos, eles estão cagando, né? Para quem está sentado na mesa com eles. Pois bem, eu chego com a minha esposa, né? Cara, que educação. O cara parou de falar, pediu licença para o interlocutor, levantou, esticou a mão. Primeiro para a minha esposa, hi, my name is Philip, nice to meet you. E cumprimentou a minha mulher, a mesma coisa para mim. Cara, quando ele cumprimentou a minha mulher, eu falei, puta, esse cara é diferente. Não tem nada a ver com o que essa galera tem de perspectiva dele. Então, o pessoal, às vezes, alimenta uma expectativa. E o problema do fisiculturismo é que ele alimenta na pessoa essa coisa das máscaras. Ele quer ser aquilo que ele admira, que nem sempre é o que a pessoa é. E isso faz com que o fisiculturismo sofra com uma coisa que não é uma melhora física constante. É uma deterioração do físico, Rafinha. A gente tinha, até pouco tempo atrás, fisiculturismo feminino. E eu cuidando, eu sendo médico da Federação Brasileira de Fisiculturismo, da IFBB, Brasil, eu fiz a seguinte pergunta. Tá bom, mas vocês querem transformar uma mulher em homem para ela competir como mulher? Qual é o bom senso nisso? Aonde que vocês estão vendo saúde nisso? Isso não faz o menor sentido. Tanto que, pouco tempo depois, acabou fisiculturismo feminino. Porque não faz sentido nenhum. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu frear. Mas, por exemplo, quando você olha no fisiculturismo masculino, o que tem acontecido com os caras? Eles estão, tudo bem, cada vez maiores, mas aquilo perde a noção do senso humano. Então, ele até tem a admiração das pessoas, Rafinha. Mas você pergunta para o sujeito, você queria ser desse tamanho? Ah, puta, não sei. E quando você fala para o sujeito, você queria ter que fazer o que esse cara faz para ser desse tamanho, você gostaria? Aí o cara definitivamente fala, não. Claro, um ou outro gostaria, se sujeitaria. Agora, ninguém sabe o preço real de você viver como essas pessoas vivem. E por que eu falo para você? Que como médico, eu já tive a oportunidade de atender e acompanhar várias dessas pessoas. E o que todas essas pessoas gostariam? De se ver livres dessa situação. Por quê? Porque, primeiro, o físico que elas mais gostam, primeiro, as mulheres principalmente, não é o físico da competição. O físico da competição é o físico de palco, iluminado, pintado, e que você vê de longe e em foto. Fora da competição, o cara tem outra... É outra coisa. Então, a própria... Quando você vê um físico de competição ao vivo, ele não é bonito que nem uma Fórmula 1 que você entra no boxe e você fala, cara, que coisa linda. É como se você entrasse num boxe para achar uma Fórmula 1 e você acha um kart. Pô, mas é isso? É isso. Só que quando você pinta, joga a luz em cima, puta, aquilo ficou lá, fica sensacional. Então, essas meninas, elas gostam no físico imediatamente antes, quando elas estão mais suaves, mais femininas, mais delicadas. Onde elas têm, muitas vezes, o que é uma melhora ou uma exacerbação controlada do que são as peculiaridades que a fazem perceber-se como mulher em sua silhueta. Tronco estreito, cintura fina, quadril exuberante. Proporcionalidade entre os membros. Elegância ao caminhar. Você olha uma mulher que disputa fitness, você vê ela caminhar. Por quê? Porque uma mulher tem que andar como uma mulher. Quando você olha um homem e aí você percebe o que ele está sujeito para ficar daquele jeito, você vê os caras com o abdômen mais dilatado, muitas vezes por excesso de esteroide ou excesso de peptídeo, né? Aquilo não é estético. Você perguntava, Paulo, você quer ficar daquele tamanho? Não, eu não gosto daquilo. O que eu gosto são dos físicos clássicos. Fica uma questão para o pessoal buscar na internet um sujeito, que foi o sujeito que primeiro teve um físico muito elaborado, que foi o primeiro Hércules do cinema, Steve Reeves. Você vai ver um cara de uma época que não existia esteroide. O primeiro esteroide, a gente está falando de 1964, a nandrolona, ou a 19-nortestosterona, como queira. Esse cara é da década de 40, 50, e não tinha esteroide nessa época. Se você vira o físico do sujeito, o físico é excelente. Esse é um físico que eu gostaria. Quando você olha, por exemplo, o Reggie Park, que é o cara que inspirou o Schwarzenegger a se tornar Schwarzenegger, ele é mais ou menos dessa época. E esse físico é possível de chegar na base do exercício físico. Exatamente. Então, o que a galera tem que entender? Que às vezes elas idealizam determinadas coisas que você consegue chegar com muito mais facilidade do que elas pensam que é. Vou te dar o último exemplo da noite. Eu tinha um professor de biologia, o Lázaro, que eu tenho muito carinho por ele. Aliás, se ele estiver vendo, vou mandar um beijo para o Lázaro aqui. O Feliz Petito já faleceu. Ai, que horror. Mas, enfim. Uma pena, uma pena. O Lázaro, uma vez, numa aula, ele falou assim, ô, Muzi, você sabe como é que é o nome científico da bananeira? Aí eu falei, não. Aí ele virou para mim e falou assim, você nunca mais vai esquecer, é Musa Paradisia, que é filha da puta, nunca mais esquecer essa merda. Eu lembro do que estou rei, eu lembro do Lázaro, eu lembro da bananeira e lembro da Musa Paradisia. Tem essa informação para nada, hoje em dia você caiu. Que merda, cara, eu tento arrancar isso da minha cabeça a todo custo, eu não consigo falar que eu esqueci. Mas o que você ia falar da última, da... O Lázaro, ele falou para mim o seguinte numa aula, ele falou assim, a gente estava no segundo colegial, indo para o terceiro colegial, e ele falou, tinha saído uma matéria na televisão, sobre os cursinhos em São Paulo, eu estudava em Marília, né? Então que o professor cantava, o professor dançava, o professor era descabelado e não sei o que, papapá, 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 papapá. Ele virou e falou assim, vocês querem fazer musiquinha? Dançar? É bunda na cadeira e livre no coiso. E é verdade. Então não adianta romantizar e estudar. Você quer passar no vestibular, o pessoal está à beira de vestibular, beira de coisa, é HCC, hora de cu na cadeira, sentou, estudou, não tem romantização. Você quer saber de resultado físico? É hora de treino na academia, de você se sentir cansado, exaurido. Então não adianta você ficar escolhendo o tênizinho, o shortinho, né? Vendo, ai, por que a série assim? Cara, é esforço. É isso que faz a coisa funcionar. E a única coisa que difere as pessoas que têm sucesso das que não têm sucesso ainda, são aquelas que abraçam o esforço como um desafio. Então eu gosto de me desafiar toda vez que eu vou treinar. Eu tento sempre fazer uma repetição a mais. Eu tento sempre colocar um pouquinho mais de peso a mais. E não um caminhão. Um pouquinho. Porque eu sei que se aumentar de pouquinho em pouquinho, dali um ano, dali dois anos, dali dez anos, ou hoje, como daqui trinta anos, eu fazia supino com cinco quilos de cada lado me matando, e eu cheguei a bater os duzentos e quarenta quilos no supino, pô, foi porque eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho. Duzentos e quarenta, quantas repetições, moço? Três repetições. Mas eu não faço mais isso, tá? Eu não faço mais isso porque hoje... É desnecessário, moço. É, hoje é muito arriscado eu me machucar. Então o meu treino é diferente. 120 em cada lado e mais a barra? Mais a barra. Isso daí eu já supinei. Eu já agachei com duzentos e oitenta e cinco com um amigo meu, Ziad, me ajudando pra duas repetições. E ele falou que se eu agachasse com trezentos, ele ia me botar pra competir o levantamento de peso. Não, aí ele ia precisar ficar todo torto pro resto da tua vida. Eu sou torto, Rafinha. Não é nada. Eu só pareço certo, mas eu sou bem torto. Ah, é? Eu engano bem. Opa, trinta anos de treino, né? E o que? Coluna você fala? Não, eu sou torto inteiro. Até minha cara é torta. Ué, olha isso daqui. Isso é de cirurgia? Isso é cirurgia. Isso aqui é cirurgia em julho. Estourou o bíceps? Não chegou a estourar. Eu tive uma lesão na face e tive que operar. Liguei pro meu professor de cirurgia de membro superior, que eu sou da equipe cirúrgica dele, Zé, que ferrou o meu bíceps. Ele, é dor boa ou é dor ruim? Aí eu falei assim, é dor ruim. Aí ele falou, bom, então você treina há trinta anos, você sabe que é dor boa ou é dor ruim. Vamos operar. Eu falei, quando? Amanhã. Aí a gente fez uma cirurgia junto, eu deitei na maca e ele me operou. E o que foi especificamente essa cirurgia? Foi uma liberação de face. A face, ela tinha, estava comprimindo o meu bíceps, ele fez essa abertura, ele liberou pro meu músculo ele poder, entre aspas, expandir. Ela estava sendo comprimida. E o que era o sintoma principal? Eu estava perdendo força. Então, eu estava fazendo exercício com praticamente um quinto do peso que eu estava acostumado a fazer e sentindo dor. Então, estava errado. Tudo tem limite em Mose? Sim, por isso que a gente vai lá e passa do limite.